Glorosa do caminho Chegou a terra, pegará Vim cantar com o Senhor Universo, caralho, caralho Caralho no céu Vim cantar com o Senhor Santo, Santo, Cássimo Fruto caia em minha glória Vim cantar com o Senhor Vim cantar com o Senhor Vim cantar com o Senhor Tudorosa, tudo o caminho Chegou nada de esperança Unid a dança e dor Universo da cana Aleluia, namoro serém Chegou nada de esperança Unid a dança e dor Universo da cana Aleluia, namoro serém Tudor Tudor Chegou nada de esperança Unid a dança e dor Universo da cana Aleluia, namoro serém Chegou nada de esperança Unid a dança e dor Unid a dança e dor Namoro serém Chegou nada de esperança Unid a dança e dor Universo da cana Aleluia, namoro serém Aleluia, namoro serém Aleluia, namoro serém Chegou nada de esperança Chegou nada de esperança Chegou nada de esperança Aleluia, namoro serém Aleluia, namoro serém Aleluia, namoro serém Aleluia, namoro serém Iogado serém Iogado serém Because of who You are I will lift my voice and say Lord, I worship You Because of who You are Amém 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 Because of who you are, I'll give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I will worship you because of who you are. And Lord, I will worship you because of who you are. And O God, I will lift my voice, 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 I will lift my voice. And O God, I will lift my voice, I will lift my voice, I will lift my voice, I will lift my voice. Amém. Amém.